Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Sim, hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. E a nossa atividade de hoje também é no livro Desenhar. Agora, nas páginas 30 e 31, antes de realizar essa atividade do livro, turma, a Pro vai sugerir uma outra atividade. Legal? O que nós vamos fazer? Para realizar essa outra atividade, nós vamos precisar ir até uma pracinha ou um local onde tenha árvores. Sim, e precisa ser em um dia ensolarado. E a Pro já vai contar o porquê. Legal? E também, vocês vão precisar levar folhas, sulfite ou algo similar, o estojo com giz de cera, lápis de cor, canetinha. O que nós vamos fazer, Pro Rê? Eu vou fazer uma demonstração para vocês entenderem melhor. Olha, lá na pracinha, a nossa árvore está aqui. Legal? Nós vamos posicionar o papel, a folha, bem pertinho da nossa árvore. E com o material da sua preferência, canetinha, giz de cera, lápis de cor. A Pro vai escolher o giz de cera. Nós vamos desenhar a sombra desta árvore, turma. Sim, desenhar a sombra. Como aqui é só uma demonstração, até mesmo porque não está batendo sol aqui, olha. Esta árvore que a Pro está usando não está projetando sombra. Legal? Mas a Pro fez com uma árvore de verdade. A atividade, eu também desenhei a sombra. Vejam. Olha que legal, turma. Estão vendo? E depois que nós fomos até a pracinha, o local onde tinha aquela linda árvore, desenhamos a sombra dela. Agora sim, turma. Aqui no livro, observem que também temos sombra. Olha. E sabe o que vocês vão fazer? Sim, vocês vão completar este desenho com giz de cera preto. Lá na pracinha, vocês podem usar o material da sua preferência. Aqui no nosso livro, precisa ser feito com giz de cera preto. Porque vocês, turma, vão continuar este desenho. Vocês vão desenhar a sombra desta árvore. Legal, turma? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Façam bem bonito, com bastante capricho. Um beijo, turma. E até a nossa aula de amanhã. Tchau.